Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, galera, o Mortal Kombat 1 teve a sua loja atualizada aí finalmente, e agora, como vocês puderam ver aí na capa, no título e tudo mais, temos a skin da nossa querida Nitarra do Deadly Alliance disponível aqui pra compra, e eles também atualizaram algumas coisas relacionadas aqui aos Fatalities aí de temporada que a gente vai dar uma conferida aqui também. Inclusive, eles já adicionaram a Batalha Titã mais uma vez aí no Invasão, muito conteúdo pra gente poder cobrir aqui, sejam todos muito bem-vindos aí, não se esqueçam do likezão, se inscrevem no canal e ativem o sininho se você curte os conteúdos de Mortal Kombat aqui, e ativem todas essas notificações pra vocês não perderem absolutamente nada aqui do canal, tá? Vamos lá, pessoal, sem mais delongas, bora conferir essas atualizações que eles fizeram aqui na loja do Mortal Kombat? Bom, vamos lá, temos aqui os itens de temporada, itens Premium, nosso querido Sub-Zero continua aqui, pra gente poder pegar ele, né, do Aliança Mortal e tudo, E se a gente vier aqui, cara, ó, em temporário, a gente pode ver que a nossa querida Kitana Shiva Hanatai tá aqui ainda, temos aqui agora o Havik Katara Vala, eu não lembro se ele já tava aqui antes, porque eu peguei ele no Santuário e tal, e agora nós temos a Nitarra Aliança Mortal, cara, oficialmente aí, tá? Porque eu vi que o pessoal tinha feito uns mods pra poder desbloquear essa skin dela e tudo, mas olha só que da hora, vou aproveitar pra poder pegar, eu estou com 1350 Dragon Crystals aqui, que eu fui farmando, inclusive, pessoal, eu tenho um esquema aqui agora pra poder ganhar mais XP e moedas, melhor do que o do último vídeo que eu lancei aqui pra vocês, já tô com ele basicamente no esquema, deve sair, eu acho, que no sabadão, então fiquem ligados aqui no canal, cara, que é muito XP que a gente ganha com os personagens aí, mesmo com eles em nível mais alto, então já fico um aviso pra vocês ficarem ligados aqui no canal, e aqui embaixo, pessoal, ó, nós temos aqui os finalizadores de temporada também, que são os Fatalities aí, né, de ação de graças, e o de Halloween, que já tinha sido lançado anteriormente, e aí eles falam pra gente, né, quando a gente abre o jogo, tem um bannerzinho ali avisando que a gente comprando, se a gente já comprou, na verdade, o Fatality de Halloween, a gente vai receber, eles já são de graças, e os outros que vierem nesse pacote de temporada aí, até ele terminar, então, eles realmente ajustaram, se a gente comprou o de Halloween, a gente vai receber os outros, não precisaremos comprá-los, tá, pelo menos, já melhorou nesse ponto aí, a gente não tem que comprar mais Fatality, a gente comprou um, vai receber o pacote inteiro, beleza, aí temos também a nossa querida Sindel, Anouncer, que eles já tinham colocado aqui pra gente o Omni-Man, temos a Sindel também, no entanto, o vídeo de hoje, cara, eu não posso deixar de comprar essa skin da nossa querida Nitara, por mais que eu não jogue com ela, mano, mas essa skin dela é muito da hora, vou aproveitar os Dragons Crystals que eu farmei aqui, evoluindo os personagens, fiquem ligados no próximo vídeo, que vai ser bem legal, vai ser muito bom pra vocês pegarem Dragon Crystals também, evoluindo ali os personagens até o level 20 e 31, que a gente consegue 100 em cada um deles, né, beleza, compramos aqui a nossa querida Nitara, agora vamos dar uma conferida na skin dela rapidamente, como a gente fez com a skin lá do Sub-Zero, tudo bonitinho, né, vamos lá, Nitara, aparências, temos aqui a da temporada também do Invasão, ó, que a gente ainda tem que fazer um videozinho pra poder mostrar pra vocês, olha só que da hora, essa skin da Nitara, Deadly Alliance, cara, adaptada, né, obviamente, pros dias de hoje, toda a skin aqui, mas realmente é uma skin muito, muito bonita da personagem, né, cara, olha só que legal, os detalhes aqui, o paninho que fica na testa, que ficava meio que cobrindo o olho dela também, vamos virar aqui de costas pra gente poder ver os detalhes, ó, olha só o detalhe das asas ali saindo nas costas, muito legal, cara, a corrente ali na cintura também, a botinha dela aqui, ó, botinha dela não, né, olha que legal, mano, esse detalhe de metal bem nas pontas ali, ó, com salto e tudo, muito foda a skin, a arma dela aqui do lado também na cintura, cara, muito, muito louca essa skin, de verdade, eu tava doido pra eles colocarem aí na loja logo pra poder pegar, mano, show de bola, agora vamos dar uma conferida aqui nas cores diferentes que nós temos, ó, pra Nitara no caso, esse roxo aqui, uma mistura aqui de rosa com branco, ó, pô, ficou até legal essa corzinha aqui, né, uma corzinha mais clara no caso, bem da hora também pro personagem, vamos lá, uma corzinha aqui um pouco mais escura, alguns tons de roxo ali, prevalecendo um pouco mais a cor escura de um preto, né, tal, aqui nós temos a cor amarela misturada com preto, não gostei tanto, E aí nós temos essa daqui, ó, também, o branco com preto e uma espécie de rosa, seria isso? Parece um tom um pouco mais avermelhado, mas só que, sei lá, tá muito rosa pro meu gosto aqui, é isso, cara, a rosa na verdade é essa aqui, ó, Manos, muito legal, muito legal essa skin da Nitara, tava ansioso por eles colocarem ela aqui no game pra gente poder pegar, né, vamos lá, aguenta aí, deixa eu botar aqui você, bora ver ela em game, cara, bora dar uma conferida nessa skin dela agora, em game, meus amigos, bora aqui no modo treino rapidão, em prática, depois a gente executa uma fatalidade dela aqui, pra gente poder ver também com essa skin, no Reptile, obviamente, a nossa cobaia, ó, que da hora, velho, boa, vamo lá, estamos aí em game com a nossa querida Nitara, velho, que da hora, hein, show de bola demais, meus amigos, bem bonita essa skin dela, viu, ó, já aproveita a oportunidade de poder pegar, hein, galera, show de bola demais, bora agora efetuar um fatality com ela aqui agora, pra gente poder ver, ahn, fatalities, vamo lá, rapidinho aqui no nosso querido Reptile, a nossa cobaia de sempre, ela na tela de seleção ficou bem da hora também, com essa skin assim de lado, né, o ângulo, ficou bem louco, Reptile, Serena Scorpion, tomb of the Dragon Army, beleza, beleza, ok, vamo lá, essa aqui é a dos moceguinhos, né, vixi marido, tá dando uma papada no cara ali por dentro, né, isso aqui é louco, velho, muito louco, muito louco, Bom, meus amigos, é isso, só queria mostrar pra vocês aqui as atualizações que a loja fez, os avisos que o pessoal do Mortal Kombat trouxe pra gente com relação não só à skin da Nitara, mas também ao titã que tá disponível lá no Invasões, e também a questão dos fatalities lá agora, se você comprar o de Halloween, você vai ganhar os outros que virão, né, podem esperar, caras, que vão ter vídeo aqui mostrando com relação à luta titã, né, vencendo o próximo titã que eles adicionaram aí, e também reforçando, teremos um vídeo aqui com um farm de XP, absoluto, galera, pra vocês conseguirem evoluir muito mais rapidamente os seus personagens aí, os seus níveis de maestria. Espero que vocês tenham curtido aí, galera, deixem o seu likezão, se inscrevam no canal, ativam o sininho, e comentem o que vocês acharam da skin da Nitara no Deadly Alliance. Eu vou ficando por aqui, pessoal, um beijão pra todos vocês aí, e até mais, e fuemos, galera!